Você ama se sentir linda, confiante e poderosa? Então, preste muita atenção, porque temos uma surpresa incrível para você. Agora você pode ter os vestidos mais deslumbrantes, escolhidos a dedo para realçar toda a sua beleza, com frete grátis para todo o Brasil. Isso mesmo, é a oportunidade que você estava esperando para renovar o seu guarda-roupa e se destacar em qualquer ocasião, seja para um jantar romântico, uma festa especial ou até mesmo para o dia a dia, temos o vestido perfeito para você arrasar. Imagine só a sensação de receber em sua casa uma caixa recheada de elegância e estilo, pronta para te envolver em um mundo de sofisticação. Os olhares de admiração serão todos seus, mas atenção, essa oferta é por tempo limitado, então, não deixe para depois. Clique no link em nosso perfil agora mesmo e descubra o universo de possibilidades que temos esperando por você. Aproveite essa chance única de se presentear com vestidos que combinam perfeitamente com o seu estilo e personalidade. Tudo com frete grátis para qualquer lugar.